Com a tradução do Reformismo e a Contra-Revolução, estudo sobre o Chile do Rui Mauro Marini, a gente fecha as obras do Marini em português. Todas as obras do Marini até década de 90 foram publicadas somente em espanhol. E depois da publicação do Dialética da Dependência, do Subdesenvolvimento e Revolução, esse livro publicado pelo Iela, com a tradução do Fernando e da Marina, esse é o último livro traduzido ao português, e são os três livros que a gente tem do Marini. O resto da obra do Marini está dividida em artigos, publicações, ensaios, artigos de jornal que estão documentados, mas esse restante da obra está em espanhol. Bom, esse livro Reformismo e a Contra-Revolução, o título já mostra um pouco sobre a situação chilena pré-eleição de Salvador Allende, durante a eleição, durante toda a gestão de Salvador Allende, e o golpe, os preparativos do golpe, e o golpe que é dado contra o governo da Unidade Popular. É um momento que o Marini escreve, estamos falando de 70 a 73, portanto, durante o desenrolar dos acontecimentos. Então, é um livro que é escrito, digamos assim, a ferro quente, durante o processo todo, e desde uma posição de militância. Isso é importante a gente comentar. O Marini sempre usou seus escritos para tentar entender a conjuntura, tentar encaminhar politicamente, de forma revolucionária, os acontecimentos. O Marini era do Comitê Central do Movimento Esquerda Revolucionária, do Mir, que era uma organização que apoiava o processo da Unidade Popular, porém estava fora do governo. Por uma série de críticas que ficam claras ao livro, dentro do livro, e que tem a ver com os caminhos da Revolução, com os caminhos dessa via chilena ao socialismo, que foi uma experiência única na América Latina, uma tentativa de construir o socialismo, digamos assim, sem as dores do parto da violência. Obviamente, essa abertura, que foi possibilitada por uma eleição disputadíssima, em que o Salvador Allende ganha com 36% dos voos, 37%, devido também a uma divisão da direita, abre esse processo, e um processo inédito, como vários outros que tinham ocorrido na América Latina, principalmente a Revolução Cubana. Se fôssemos pensar em termos de receitas ao socialismo, a América Latina, durante a segunda metade do século XX, mostrou que não existem receitas. E dentro dessa maré criativa do marxismo latino-americano, abriu-se uma possibilidade ainda inédita de construir uma revolução sem violência, ou usando sem a intensidade, como havia ocorrido na China, na Rússia, e na Revolução Cubana, uma violência revolucionária. A gente sabe o fim que tomou esse processo chileno, e o MIR, que é desde onde o Marine fala, como dirigente do MIR, justamente criticava a tática da unidade popular de tentar evitar a violência se aproximando da direita, fazendo concessões. Uma dessas concessões, uma grande, talvez uma concessão que seja emblemática, apesar de não ser, digamos assim, a principal, foi a aceitação de colocar o próprio Augusto Pinochet como general das Forças Armadas numa negociação com a direita, já perto da crise que levou ao golpe, já no começo de 73. Esse general, como vários outros generais das ditaduras latino-americanas da segunda metade do século XX, muitos dos generais que deram esses golpes eram generais dos próprios governos populares. O Marine, portanto, faz uma análise de conjuntura daquele momento, uma análise de conjuntura no sentido que muitas vezes nós não estamos acostumados a ver mais. Uma análise de conjuntura que não olha só para os dados, que cresceu o PIB, que diminuiu o PIB, o desemprego aumentou, diminuiu, nem tanto só para os momentos mais conjunturais, específicos, uma fala de alguém, um posicionamento de tal partido, mas tenta entender, tanto a ascensão da unidade popular quanto o golpe no Chile, a partir das contradições que o próprio capitalismo dependente ia colocando. Basicamente, uma adesão da burguesia nacional ao imperialismo, fato comum em toda a América Latina nesse momento, e que inviabiliza uma saída democrática popular, uma saída dentro da ordem, e ainda mais, e ainda menos possibilita uma espécie de socialismo que encontrasse em setores nacionais da burguesia um apoio momentâneo. Essa divisão burguesa, essa adesão completa da burguesia ao imperialismo, move o Mir a propor uma organização popular, inclusive armada, como uma forma de enfrentar a crise que se colocou durante o governo da unidade popular. Veja, a partir do momento que o Salvador Allende assume o poder, a direita começa a conspirar contra. O desabastecimento total de produtos básicos, que foi a tática principal da direita para trazer a população para o seu lado, ela começa desde que Allende assume o poder. E o governo de Salvador Allende vacila entre medidas estatizantes da produção e distribuição, veja que a gente está falando de um reformismo que não é um reformismo qualquer, é um reformismo de fato, um reformismo que privatiza o sistema, que estatiza o sistema bancário, perdão, um reformismo que estatiza toda a produção de cobre, o principal produto a ser exportado, que era exportado pelo Chile. Então, é um reformismo que de fato abala as bases de sustentação da burguesia, do próprio capitalismo chileno, porém, e essa é a tese do livro, é um reformismo que não termina de construir um poder popular capaz de enfrentar a contra-ofensiva da direita, a contra-revolução. Então, a tese do Marina é justamente essa, um reformismo, o reformismo é a antessala da contra-revolução, em que sentido? Que ele abala as estruturas burguesas, estatizando, fazendo com que o Estado controle uma parte do acidente econômico, porém, não coloca decididamente o poder nas mãos do povo. A unidade popular chegou a desarmar a organização popular, a organização dos trabalhadores, principalmente nos cordões industriais, que foram iniciativas autônomas dos trabalhadores para resistir à direita, em um determinado momento, no momento em que a unidade popular, além de o Partido Comunista chileno, tentam uma conciliação com a democracia cristã, uma das condições era o desarme dos cordões operários, dos cordões industriais. Então, a unidade popular chega ao cúmulo de colocar o exército para desarmar os próprios trabalhadores que estavam apoiando o processo da unidade popular. Então, o reformismo, ao não estabelecer de fato um horizonte socialista que só pode ser um horizonte de organização do povo, ele acaba abrindo espaço para o golpismo e que quando vem, vem com uma brutalidade atroz. A ditadura chilena talvez seja a grande expressão dessa brutalidade com que a burguesia desde o início, destruindo o palácio do governo, La Moneda, bombardeando La Moneda, implementa seu projeto de poder. Acho que é importante ao fazer a leitura desse livro, que é um livro que consegue dar chaves muito, eu diria, necessárias para entender a conjuntura atual, primeiro evitar fazer uma leitura de certo espelhismo, de achar que o que aconteceu lá é o mesmo que acontece aqui, em primeiro lugar porque nesses chamados governos progressistas, mal chamados governos progressistas, em alguns deles, em muitos deles, a gente não pode falar de fato num reformismo. Um reformismo que coloque em xeque a dominação burguesa, ele não ocorreu na maioria desses governos chamados progressistas. O Brasil é um exemplo deles, ele não abalou de forma alguma as bases da hegemonia da dominação burguesa, pelo contrário, inclusive fortaleceu muitos setores, a maioria dos setores dominantes da burguesia. Diferente do que aconteceu, por exemplo, na Venezuela, que aí de fato poderíamos falar sobre o reformismo e talvez o conhecimento desse processo, do processo chileno, que já era objeto de preocupação do próprio Fidel Castro, Fidel, no momento da crise, isso aparece no livro, no momento da crise de 72, 73, sugere a Salvador Allende que faça uma ofensiva maior, ou seja, escolha os setores das forças armadas que estejam realmente com regime, com a transformação, expurga os setores contra revolucionários, fortaleça a organização dos trabalhadores, inclusive fortalecendo o armamento desses trabalhadores. Então é uma coisa que preocupava e que talvez no processo venezuelano tenha sido também uma salvaguarda para evitar cair nos mesmos erros que, por exemplo, a unidade popular caiu. Um desses elementos importantíssimos é a importância das forças armadas e de criar um exército atrelado ao Estado, um exército formal, mesmo as forças armadas formais, que tem uma formação distinta, que possam se identificar com os interesses das maiorias do povo. Isso existiu na Venezuela por uma origem das forças armadas já antes do Chávez, diferente, distinta, de setores populares ingressando no oficialato, coisa que não existiu na maioria dos países latino-americanos, na Bolívia ainda, que recém houve a distribuição, o golpe ao Evo. ainda o oficialato proveniente das elites, no caso da Venezuela, distinto, e uma formação muito decidida, liderada pelo Chávez, do governo venezuelano, de transformar as forças armadas em defensores no processo de transformação. Então, acho que a gente tem muitas lições para tirar desse livro, com relação ao Chile. Bom, primeiro, as lições gerais em relação aos limites dos programas da esquerda, a tarefa que é a construção de uma outra sociedade socialista, que não é brincadeira, e que envolve realmente um enfrentamento que é decidido, que é violento, que a gente vai ter que pensar sobre isso. E no caso do Chile, especificamente, onde estamos vendo aí uma verdadeira revolta popular, fica muito claro que o que acontece hoje nas ruas do Chile, em primeiro lugar, tem a ver com todo esse período da ditadura noxetista, uma ditadura longa que termina na década de 90, e cujos reflexos se estenderam, se estendem até hoje, e é, digamos assim, o eixo sobre o qual se estrutura a revolta popular é justamente essa herança que é deixada depois da destituição do Salvador Allende. Então, o que vem depois desse governo que é um governo radical é a grande brutalidade da ditadura que se manifesta até hoje. Por outro lado, também, acho que é importante ver como algumas táticas elas se mantêm, principalmente no campo da esquerda. Porque os governos pós-ditadura, alguns deles sobre a batuta da concertación, a concertação é um acordo que junta o Partido Comunista, o Partido Socialista e a Democracia Cristã no Chile. Um acordo muito parecido com o acordo pré-golpe. Ou seja, o Partido Socialista e parte da esquerda volta da ditadura do Pinochet com a mesma, óbvio, para outro tempo histórico, mas com uma tática muito parecida. Vamos aqui consertar, vamos tentar arrumar a partir de várias tendências para ver se a gente consegue, dentro da ordem, caminhar para alguma melhora. isso resultou no caso do Chile em que agora, durante as manifestações, as revoltas populares, essa esquerda está tão desacreditada quanto a direita. Então não consegue apresentar também uma saída transformadora porque todo o processo pós-ditadura militar seguiu, em linhas gerais, essa ideia de que é possível construir uma democracia nos países dependentes, a ideia de que é possível fazer transformações sem que a esquerda tenha o monopólio da força, que use a força de alguma forma para bloquear as ofensivas da burguesia e o dilema acaba resultando em uma falta de legitimidade desse setor, que era o mesmo setor que chegou a governar com Salvador Allende. A gente está falando do Partido Comunista, está falando do Partido Socialista, os mesmos atores que estavam naquele momento em que o Marini escreve esse livro. Então, recomendo muito esse livro do Marini para quem conhece a obra do Marini, esse talvez seja um livro em que o Marini esteja mais afiado, eu diria, consiga fazer essa ponte entre a teoria da dependência, a superexploração, a transferência de valor e a materialização disso na conjuntura política, na luta de classes. Então, se quiserem ler um Marini afiadíssimo, radical, e que consiga, que faça a gente pensar sobre os rumos da América Latina hoje, recomendo muito esse livro O Reformismo e a Contra a Revolução, estudo sobre o Chile, que saiu pela editora Expressão Popular numa parceria com a Associação de Docentes da Unirio, a Unirio que viabilizou a tradução e a publicação desse livro.